O que significa afligir? Afligir significa a pessoa tirar a paz da outra, atormentar, aborrecer a outra pessoa E Deus fala pra nós que isso é um pecado, a gente não pode fazer isso com ninguém E ainda mais com nossos pais Na palavra mesmo fala pra gente honrar o nosso pai e a nossa mãe Que o nosso dia será, a gente vai ter vida longa na terra Então vamos ficar com essa palavra Vamos obedecer nossos pais, fazer tudo aquilo que agrada a Deus Amém?